Olhe bem pra dentro de você Preste bem atenção no que se vê A alegria está em suas mãos Sorria mesmo quando a vida lhe diz não Pare sempre e preste atenção Nas coisas que lhe tocam o coração Sentir sorrir, plantar colher Felicidade mora dentro de você Porque o mundo gira, ele gira sem parar E a sua estrada é só você quem faz Não tenha medo de estar em si A dor só vem pra lhe ensinar a ser feliz E quando brilho nos seus olhos voltar Sorria e esqueça e agradeça sem parar Porque a chuva já regou o seu jardim Você caminha e já é feliz assim E quando brilho nos seus olhos voltar Sorria e esqueça e agradeça sem parar Porque a chuva já regou o seu jardim Você caminha e já é feliz assim Cobre-se Coloque-se Fique-se Acredita Conhece Acredita